... aqui em João Passouça. Qual é a avaliação que a senhora faz desse momento institucional do país? É um momento muito sério, muito grave, que exige de todos nós. Eu sou da mesma escola do senador José Maranhão, dos senadores da Paraíba, que precisamos de ter muito senso de responsabilidade, muito equilíbrio. As nossas posições já são conhecidas, as posições relacionadas ao processo que está tramitando na Câmara, quando chegar a nossa vez no Senado, saberemos da mesma forma, com independência e também com muita responsabilidade, dar a resposta adequada nesse momento que requer de todos nós esse comprometimento com os grandes interesses nacionais. Nós estamos lá trabalhando séria e intensamente nessa direção. A senhora acha que é uma tendência do Senado manter a decisão da Câmara? Eu prefiro que aguardemos hoje, a partir de hoje, à tarde, teremos uma sinalização da Comissão Especial da Câmara, que deverá, no meu modesto juízo ou entendimento, pelos números, de que possivelmente o relatório de Jovair Arantes será acolhido pela maioria dos senhores deputados e deputadas. Posteriormente, o plenário da Câmara dos Deputados vai se manifestar. E é preciso aguardar a decisão do plenário da Câmara, mesmo que você tenha o desejo ou gostasse que o resultado seja esse ou aquele. Eu tenho a posição do PP do meu partido no Rio Grande do Sul, do Partido Progressivo do Rio Grande do Sul, e de mais seis estados que se manifestaram formalmente, é favorável ao impeachment da presidente. Então, esse voto será um voto declarado e conhecido do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, pelas suas executivas, de São Paulo, do Rio de Janeiro e também do estado do Acre. Sistema Correio. Com você somos mais.